Olá, alunos da TV Escola Jaboatão! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é operações inversas com adição e subtração. Antes da gente começar a aula, nós vamos solucionar o desafio que foi passado na última aula de adição e subtração. Olha lá! Lívia resolveu a operação de adição da seguinte forma. Essa forma está correta? Como você faria? Bom, Lívia resolveu dessa forma. 137 mais 54, para ela, é igual a 1.811. Vamos colocar o quadro valor de lugar aqui, vamos colocar a primeira parcela e vamos adicionar a segunda parcela. 137 mais 54 é igual a... Vamos resolver a operação. Olha lá! Lembrando sempre de começar da ordem da unidade. 7 unidades mais 4, 11. Bom, gente! Nós vimos na aula passada que nós não podemos registrar dois algarismos na mesma ordem. Portanto, olha só o que Lívia fez. Lívia registrou dois algarismos. Olha só como nós vamos fazer. Nós vamos colocar uma unidade e vamos transformar dez unidades em uma dezena. Olha lá! Uma dezena mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 1 mais 0, 1. Portanto, 137 mais 54 é igual a 191. A resposta é que Lívia resolveu a operação da adição errada, pois registrou 11 unidades na ordem da unidade. O resultado correto da adição é 191. Olha lá! Você já ouviu falar na palavra inverso? O que é o inverso? O inverso de quente é frio. O inverso de claro é escuro. Na matemática, também usamos essa ideia de inverso. Quando vamos trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje, nós vamos estudar operações inversas de adição e subtração. Observem essa situação. Letícia tem quatro bonecas e ganhou outras duas em seu aniversário. Bom, Letícia tinha quatro bonecas e ganhou mais duas. Ficou com seis bonecas. Letícia decidiu doar duas bonecas. Com quantas bonecas Letícia ficou? Olha, ela tinha seis bonecas e decidiu doar duas bonecas. 6 menos 2 é igual a 4. Bom, gente, observaram que Letícia voltou a ter o mesmo número de bonecas de antes? Ela tinha quatro bonecas, ganhou mais duas, ficou com seis. Em seguida, Letícia decidiu doar. Ela tinha seis bonecas, decidiu doar duas. Ficou com quatro bonecas. Ela voltou a ter o mesmo número de bonecas de antes. Bom, a adição e a subtração são chamadas de operações inversas. Utilizamos uma operação para verificar o resultado obtido pela outra. Olha só, em uma adição com duas parcelas, verificamos se o resultado está correto por meio de uma subtração. Do total, subtraímos uma das parcelas para encontrar o valor da outra. Observem. Nós temos aqui, na primeira parcela, 324 mais 245, na segunda parcela. Vamos fazer a operação. 4 mais 5, 9. 2 mais 4, 6. 3 mais 2, 5. Portanto, 324 mais 245 é igual a 569. Vamos verificar essa operação fazendo a operação inversa da adição, que é a subtração. Olha lá. Vamos colocar o resultado 569 menos uma das parcelas. Eu escolhi aqui a primeira parcela, mas você poderia escolher também a segunda parcela. Lembrando que o resultado tem que ser igual à parcela não utilizada, tá certo? Olha lá. 569 menos 324. Vamos fazer a operação. 9 menos 4, 5. 6 menos 2, 4. 5 menos 3, 2. Portanto, 569 menos 324 é igual a 245. Veja que é o mesmo valor da parcela que nós não utilizamos da adição, tá certo? Quando a adição tem 3 parcelas, adicionamos 2 parcelas e subtraímos do total. A diferença deve ser a parcela não utilizada. Olha lá. Nós temos uma adição aqui com 3 parcelas. 104 mais 40 mais 235. Vamos fazer a operação. Olha lá, gente. 4 mais 0, 4. 4 mais 5, 9. 0 mais 4, 4. 4 mais 3, 7. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. Portanto, 104 mais 40 mais 235 é igual a 379. Vamos verificar essa operação. Olha lá. Fazendo a operação inversa, que é uma subtração. Vamos colocar o resultado. 379. E vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar 2 parcelas. Eu escolhi aqui as 2 primeiras parcelas. Mas, poderíamos escolher também as 2 últimas. Olha só. 104 mais 40 é igual a 144. Portanto, eu vou subtrair. 379, vou fazer 379 menos 144, que foi o resultado da adição das duas parcelas. Está certo? Lembrando que o resultado tem que ser igual à parcela não utilizada. Olha lá. 9 menos 4, 5. 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. Olha aqui, gente. O valor foi igual à parcela não utilizada, 235. Bom, em uma subtração, verificamos se o resultado está correto fazendo uma adição. Somamos o resto ao subtraindo para encontrar o minuendo. Observem aqui a operação. Nós temos 38 no minuendo e 25 no subtraindo. 38 menos 25. Vamos fazer a operação? 8 menos 5, 3. 3 menos 2, 1. Portanto, 38 menos 25 é igual a 13. Vamos fazer agora a operação inversa da subtração, que é a adição. Está bom? Para verificar esse valor. Olha lá. Nós colocamos o resto, 13. e vamos adicionar ao subtraindo, mais 25. Lembrando que o resultado tem que ser igual ao minuendo. Vamos fazer a operação, 3 mais 5, 8. 1 mais 2, 3. Portanto, 13 mais 25 é igual a 38, que é igual ao valor do minuendo. Está certo, gente? Olha só. Olha só. Nós podemos descobrir números ocultos fazendo as operações inversas. Vamos representar aqui quantidades com material dourado. Nós temos 4 cubinhos mais 5 cubinhos, que é igual a 9 cubinhos. Vamos fazer agora a operação inversa. 9 cubinhos menos 5 cubinhos é igual a 4 cubinhos. Vamos representar da seguinte forma. 4 mais 5 é igual a 9. Na subtração, 9 menos 5 é igual a 4. Olha só. Agora, imagine que a gente não sabe que número é esse. Nós temos 4 mais um número que eu não conheço, que é igual a 9. É possível descobrir este número? Sim, é possível. Olha só. Fazendo a operação inversa da adição, que é a subtração. Vamos colocar aqui 9, que é o resultado, menos a parcela que restou, que é 4. 9 menos 4 é igual a 5. Portanto, o número desconhecido é 5. E na subtração? Imagine que eu não sei que número é esse. É possível descobrir este número? Sim, fazendo a operação inversa da subtração, que é a adição. Vamos fazer? Nós temos, nós usamos aqui 4, que é o resto, mais 5, que é o subtraindo, que é igual a 4 mais 5, 9. Portanto, gente, o número desconhecido aqui é o 9, pois 9 menos 5 é igual a 4. Legal, não é? Bom, observem essa situação problema. Ao chegar à sala de aula, Kleber viu na lousa a conta ao lado. Após analisar a conta, percebeu que dois algarismos diminuendo foram apagados. Escreva como Kleber pode descobrir esses algarismos e depois determine-os. Bom, vamos ajudar Kleber? Bom, nós temos aqui uma operação de subtração. Vamos fazer a operação inversa da subtração, que é uma adição. Olha lá. Vamos colocar o quadro valor de lugar. Em seguida, vamos colocar o resto, 4.396, e vamos adicionar o subtraindo, 3.487. Vamos fazer a operação? Lembrando de sempre começar da ordem da unidade. 6 mais 7 é igual a 13. Nós não podemos registrar dois algarismos na mesma ordem. Então, vamos deixar 3 e vamos transformar 10 unidades em uma dezena. 1 dezena mais 9, 10. 10 mais 8, 18. Novamente, dois algarismos. Vamos registrar 8 dezenas e vamos transformar 10 dezenas em uma centena. 1 centena mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Na ordem da unidade de milhar, 4 mais 3, 7. Portanto, gente, 4.396 mais 3.487 é igual a 7.883. Descobrimos aqui os dois algarismos que faltam lá na continha de Kleber. 7 e 8. O 8 ocupando a ordem da centena e o 7 ocupando a ordem da unidade de milhar. Bom, agora é com você, tá certo? Pegue seu caderno, sua caneta e faça a anotação do desafio. Descubra em qual número Diogo pensou. Olha lá o que Diogo falou. Pensei em um número. Subtraí 397 unidades desse número e obtive 245. Em que número pensei? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima!